Do perro do boi No grito do eira A faca cravada É morte certeira No grito do eira O tempo se foi Ficando as ruínas O campo e a poeira Hoje adormecido Em muros de pedra Ficaram as vidas Da minha memória Resquícios de glória E suor derramado Nos campos salgados Restou só a história O sal que salgou a carne Salga a vida e o coração Destempera a própria alma E a riqueza deste chão Se foi a lida Em tristeza eu canto a morte Do meu velho saladeiro Era o sangue do boi Era o sangue do boi Era o osso da vaca A faca, a carne e o boi E o couro fica na estaca Era o sangue do boi Era o osso da vaca A faca, a carne e o boi E o couro fica na estaca E o couro fica na estaca E no grito do eira E no grito do eira A faca cravada é morte certeira No grito do eira O tempo se foi Ficando as ruínas O campo e a poeira Hoje adormecido Em muros de pedra Ficaram as vidas Da minha memória Resquícios de glória E suor derramado Nos campos salgados Restou só a história O sal que salgou a carne Sal da vida e o coração Destempera a própria alma E a riqueza deste chão Se foi a lida com o tempo Restou herança a campeira Ficou as ruínas sem gato No campo sobrou a porteira E hoje eu grito ao rio grande Na charqueada sou herdeiro Com tristeza eu canto a morte Do meu velho saladeiro Era o sangue do boi Era o osso da vaca A faca, a carne e o boi E o couro fica na estaca Era o sangue do boi Era o osso da vaca A faca, a carne e o boi E o couro fica na estaca Era o sangue do boi 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 Era o sangue do boi